Música A Mio é um site de pesquisas remuneradas bastante conhecimento mundialmente e especialmente entre os brasileiros. Estando já vários anos no mercado, tendo sido fundada há mais de 10 anos por uma empresa alemã. Para se registrar na Mio você terá que ir ao site deles. Feito isso, preencha os dados que lhe pedem no formulário de cadastro, lembrando que todas as informações devem ser dadas corretamente e submeta. Eles irão lhe enviar um email para verificar a sua conta, no qual você terá que clicar num link para ativar a conta, não demorando mais que 2 minutos todo este processo. Agora já poderá fazer login na sua conta usando os seus dados de acesso, e ver se existem pesquisas remuneradas para serem completadas. Você deve preencher todas as informações no seu perfil, que lhe pedirem para assim aumentar as chances de a Mio lhe arranjar mais pesquisas para completar, e que tenham você como público-alvo. Música 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 Tchau, tchau.